Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então agora, capim-limão. O capim-limão não é exatamente esse daqui, mas é muito próximo. Porque capim-limão é uma daquelas ervas que tem pelo menos uns dois nomes em latim. Tem muito capim-limão. Rorricha. Ele é principalmente ruxa, lagua e tixina. Isso é bom pra quem? Pra cá. Ele é seco, leve e penetrante. O raça dele é catu e ticta, que é muito bom pra cá. O vira dele é uxina. O vibaque dele é catu. Cara, ele é tudo de bom na vida do cá. Então eu falo pra galera assim, toma chá de capim-limão. Os cálculos eu falo, chá de capim-limão e gengibre é a tua vida. Pode ficar tranquilo. E é muito acessível. Ele tem esse efeito anti-inflamatório, em termos de excesso de líquidos. Tem efeito analgésico, tem efeito de abrir o apetite, melhorar a digestão, facilitar a inscrição de gases. Coisas no pulmão que tenham muita congestão, melhora a produção de leite e tem uma ação diaforética e muito diurética fortíssima. Então, a principal erva, assim, facilmente acessível, que eu recomendo pras pessoas que estão muito inchadas, é capim-limão. Capim-limão? Capim-limão com centelha asiática. Capim-limão é uma coisa que tira e o vachato, tira a pessoa do estado letárgico e seca ela bem rápido. Capim-limão é tudo de bom. Principalmente porque é muito fácil das pessoas comprarem chazinho de capim-limão. Então, esse aspecto é um aspecto importante também. O Diospiros, quem sabe o que é o Diospiros? Diospiros caqui. Alguém conhece? Caqui. O Diospiros, ele é uma coisa muito boa pra pita e pra capa, pra vata não, porque ele não esfria. Então, no verão, os pitas e caqui é tudo de bom. Ele é meio seco, né? Ele é adstringente. Então, o Diospiros é um cara legal pra os pitas, prioritariamente. Ela. Ele é tare cardamomo. Cardemomo. Pra quem o cardamomo é bom? Ele aumenta a agne. Ele aumenta a agne. Ele é a mão pra capa. E vata. E vata. Ó, tô gostando de ver, hein? Muito bom. Ele é lagu e ruxa. Os raças é katu e maduro. O que mostra que ele é tanto bom pra vata quanto pra capa. O vipaque dele é maduro. E o viria é chita. Então, assim, pelo fato do viria dele ser chita, os pitas podem usar em um determinado grau. Ok? Chita é frio. E ele é muito sátil. Por isso que o Ayurveda usa tanto cardamomo. Ok? A principal diferença do cardamomo pra erva doce é que o cardamomo é muito mais sátil do que a erva doce. Não que a erva doce não seja. Mas é que o cardamomo realmente deixa as pessoas querendo meditar. Então, nesse retiro, sempre tem chazão de cardamomo, não sei o quê e tal. O sistema digestivo, ele tem esse aspecto de ser carminativo, que é muito importante. E pras coisas dólicólicas, fazer um emplastrozinho. Não de cardamomo é caro só, né? Então, pra fazer emplastro de cardamomo é assim, um espalho de luz. É melhor pra estar na comida. E ele também tem uma característica desodorante. Que é bom pra, de repente, você fazer um desodorante reférico e tal. Ele tem essa propriedade espectorante, que é muito bom pros agravamentos de capa no pulmão. Ele é diurético às suas sementes, que é o que a gente usa. E ele tem uma característica de, por ter um Bipaque maduro, ele é um tônico, ok? Então, pra cá, pra vata, que tá sempre muito fraquinho, que tá sempre muito cansado, muito carcomido e tal. A gente faz o quê? Mistura cardamomo com pípoli. E o pípoli também tem essa característica do Bipaque maduro. E aí a gente tem coisas que sejam muito sáticos, muito anabólicas, ou alcaçuz também. Então, a gente já tá começando aos poucos, saber mais ou menos... Por não ter nascido pita. É, esses desodorantes que a gente usa, principalmente esses anti-perspirantes, isso pra Ayurveda é um caos, é um crime. Porque, assim, se você não sua, você fica guardando toxina dentro de você. No Ayurveda é melhor você feder e tomar banho, porque você não querer feder. Porque não querer feder significa que tem dentro. Mas só é fedendo, você não é pedido, mas que você tem muito oxigênio de ninguém. Não necessariamente. O pita, ele é pedido sem estar com âmbito. Ok? Ah, é? É. Como é que você sabe que um pita tá tendo uma alimentação onde ele não tá comendo sal, onde ele não tá comendo ácido, onde ele não tá comendo picante, o suor dele não fica um caos? Ok? Hoje em dia, assim, é claro que eu ainda tenho algum grau de CC, mas em comparação do que era, eu como uma coisa ácida, vou ontem e comer alho. Cara, no mesmo momento o corpo já começa a ficar mais fedido. Não precisa nem de... Ah, falando isso em fedido, alho, um cepa. Quem é? Palandu. Ou seja, cebola. Cebola, ela é guru sneida. Isso é bom pra? Guru, é. Ela é principalmente boa pra vata. Os raças madura e catu. O viria usna e o vipaque madura. Então é pra vata. É muito bom pra vata. E assim, se ela for cozida, ela não é tão problemática pra pita. Crua que é um problema total. E pra cá falou, hein? Pra cá, ela é boa só crua. Tá, tá? Tá, porque o atributo de picante fica mais forte. Ela é analgésica. Então é fogado. Ela é boa pra coriza. Você tomar água de cebola é super boa pra aquela coriza que fica escorrendo. O que é a cebola? Você deixa na cebola a cebola cortada na água e fica tocando a cada meia hora com uma colherzinha. Isso aí. E com o mel. E com o café que eu vou te comer. É bom pra tosse por quê? Porque os atributos dela de ústina vão estar mais presentes, porque o mel é ústina. E é porque os atributos dela de ação na região do pulmão vai estar mais ativos. Então esse é um alimento que... O mel vai direcionar mais aquela ação. É uma coisa que o café pode comer crua. Pode. Uma das coisas que o café pode comer crua. Quando vai comer a salada lá no restaurante, não vai comer a salada. E ele não sai quando eu morro. Os cabelos de alimento são muito chato, é amorosa, mas tá tudo certo. Cebolinha. Muito bem. Isso aqui tira água de cebola? Oi? Isso daí tira água de cebola? Não sei, quase 10. Agora, vamos lá. Centelha asiática. Centelha asiática, ela pode ser considerada como triduxa, mas ela pode agravar o gato também. Dependendo da potência que tá usando. Ela é laguissara, ela é ticta, mas ela também é madura. Ela tem o vira chita e tem o vipaque maduro. Então vamos ler isso daí. O vipaque dela ser maduro é bom pra vata, com certeza, e também pode ser bom pra pícita. O vira ser frio é bom pra pícita. O uraça ser ticta é bom pra cafa e também pra pícita. O fato dela ser laguissara é bom pra cafa. Então, a centelha junto de uma coisa mais picante, ou por exemplo, tríbulus, é ótimo pra cafa. A centelha junto de uma coisa mais fresca, tipo alcaçuz, é ótimo pra pícita. Mas, assim, como ela tem esse atributo sara muito forte, a gente tem que usar a centelha de uma forma suave pra pícita. Ok? Porque senão o vato fica muito eufórico demais e tal. Tem que botar sempre com alguma coisa que seja mais... Tipo o ashwagandha, haritake, ou a própria marapuama também é bom. Ok? No sistema nervoso, promove a inteligência e a memória, e a sensação de que a cabeça tá fraca, que tem no tônico vata, que a gente vai conversar amanhã. Melhora o apetite, ele é bom tônico cardíaco e reduz inchaço, melhora a voz. Então, o que a gente já tem de voz aí? Tem o alcaçuz, tem o alho, tem o calamaromático, mas de cada uma colina, a gente funciona um pouco diferente. Ele é vasodilatador, ele é diurético e ele também rejuvenesce, ele é bália. E em doses fortes, ele superestimula a vata. Ok? Existe uma grande questão se a centelha asiática é o brame, se a centelha asiática é o manduca parne, se o brame é o brame, se o brame não existe mais, é uma mistura de... O que eu quero dizer é o seguinte, ninguém sabe exatamente quem é o brame. Mas se vocês, por acaso, um dia virem a centelha asiática como sendo brame, não estranhem. Porque tem gente que diz que a centelha asiática é o manduca parne, tem gente que... Mas como ninguém mais sabe se tem brame, se a gente usa brame sempre? É... mentira! Como assim? Existem algumas ervas, controversial herbs, estava lendo aí outro dia. Por exemplo, o rasna, ninguém sabe quem é. O soma, ninguém sabe quem é. O brame, ninguém sabe quem é. Mas você não fala que ninguém sabe quem é o quê? Ninguém tem uma discreção que as pessoas... Mas tem um pé de brame, por exemplo. Não, ele fala assim, a discreção do brame é... Ele é melhor o intelecto, ele é leve, não sei o quê e tal. Mas alguém nunca viu isso aí? Oi, mas aí a discreção da erva botânica dele não bate perfeitamente. Não, mas o que a gente não entendeu é? Você... Existe um pé de brame que você já viu? Não, o pé de brame... Você já viu só os pacotinhos? Normalmente, todos os pacotinhos que você vai encontrar de brame vai ter 70% de chance de ser bacopa maniere, que é uma coisa. Outros 20, 30% das pessoas vão dizer que é o manduca parne. Que o brame não é a bacopa maniere, é a centelha asiática. Isso é... Deixa eu só fazer um parênteses. É pra você falar só uma mulher do lesmã, um papai, isso já é... Porque aí você fala quatro novas... No geral, dizem que o manduca parne é centelha asiática. E o brame é a bacopa maniere. Isso é a versão mais aceita. E isso acontece com várias ervas que tem, assim, não sei quem é, por exemplo, o... Qual é o outro que tinha que ver na minha criança? Acho que é o Pinar. Não, é o Sean Kapuspe. Sean Kapuspe também tem uns dois aí, que a galera diz que um não é, a galera diz que é um. O livro do David Fusrolli diz que não é o convoco dos pluricales. É um outro nome lá. Ele é o lado, não sei o quê. Então, a descrição da Ayurveda, muitas vezes, era pelas propriedades, não pela botânica. Então, pelas propriedades, tem gente que diz que o Soma é uma planta Y1 qualquer. Tem muita gente que diz que o Soma não existe mais que aquelas efeitas. Por que que dizem que o brame, a bacopa maniere, não é o brame? Porque o brame, teoricamente, é uma planta que te permite comunicar com os deuses. E a bacopa maniere não é tão bom ou não, assim. Aí tem gente que fala assim, mas é que você tem que misturar um pouquinho da bacopa maniere com um tantinho da centelha asiática, que aí você tem esse efeito mal barato. Mas esse segredo. Então, vamos lá. Que horas são? Eu vou começar a... Pular alguns que sejam menos importantes, tá? Porque senão a gente não vai ver todos que são muito importantes. Então, não pode deixar pra enquanto. O Sipó Mil Homens, ele tá aqui principalmente por uma questão de desmenorréia, mas ainda é um negócio tão fácil de achar. Então, todos que não são tão fáceis de achar, a gente passa um pouco mais rápido pra dar tempo dos que são mais fáceis de achar. Coentro. Coentro. Coreando. Coreando. Coreando o satigo. Luna. Lagu e Snigda. Vamos pra... Lagu... Lagu é leve. Baco. E Snigda... Lagu aumenta a barra. Mas Snigda... Snigda não é feio. Snigda é o do outro. É, conto... É, ele não é bom pra ninguém, assim, só com esses dois. Ele não é bom pra isso, pra aquilo, dependendo de quem. Essa combinação não dá de cara pra ninguém, mas vamos ver. Raça. Kishaya, Trikta e Madura. Kishaya, Trikta e Madura são as raças exatamente bons para Pitta. Virya. Ele deu aqui Ushna. É só no mundo dele, porque esse lixo, ele aqui, Ushna, eu botei uma interrogação aqui. Pra mim, o Virya do Coentro é Vichita e é um dos poucos que tem, das ervas mais como Ipaca e Madura. Entendeu? Então, você tem que olhar assim. Então, como é que é o Virya do Coentro? O Ano é... O Ano é... Eu não sei se não for um Virya Chita, ela dificilmente vai ser Tridox. Ok? As plantas de erva de Virya Chita, elas têm uma tendência muito grande a ser problemática pra Ushna. Eu lembro que eu escutei em algum lugar falar que era Tridox. É, mas assim, agora a gente não tá dizendo aqui Tridox, tá? Porque ele põe esse Virya aqui como Ushna. Mas, ele põe aqui que a folha do Coentro, Green Coreanda, ele reduz Pitta por ser frio. Mas, esse Ushna aqui é muito esquisito. Eu não concordo, não tem informação suficiente. Só o único lugar que eu veia ele como Ushna é aqui. Mas, isso, de repente, na Índia, nós temos uma variedade que é mais quente. E a semente, tem diferença? A semente da folha, tem. A semente, ela é mais adstringente. A folha, ela é um pouco mais picante. É, ela é super aromática. É, ela é ótima pra melhorar o Agni de Pitta, ok? É, ela também é muito boa pra dor de cabeça e de Pitta. Assim, eu tava um pouco de compressa com, é, feito com uma infusão de coentro, com água doce, no olho também. É, porque, por exemplo, esses aspectos que a gente põe na membrana, faz uso externo, tá muito mais relacionado com a lauraça do que exatamente a ovilha. Ovilha, ele demora mais tempo pra agir, ok? É, sistema digestivo. Ele melhora a digestão, é, dá um valor pro fígado. É, é, tem uma capacidade de diminuir o excesso de secreção gástrica. O sistema circulatório é bom pra, é, bleeding disorders, é bom pra afta, é, em algum grau espinha também. E no sistema reprodutivo, ele reduz o chupro adaptor, ou seja, em um certo grau normal, o Pitta fica menos tarado. É, o, em termos de mala, ele é bastante diurético, ele faz com que você faça uma quantidade legal de xixi. Então, o coentro é uma das poucas ervas muito boas pra Pitta, no sentido do que a gente consegue comprar muito facilmente no mercado, ok? No ergorista a gente consegue comprar outros. O cominho. O cominho é bom pra quem? Carta. Carta e mais pra quem? Carta. Carta. O cominho é um dos principais amopanas pra Bá. É, o cominho, ele é leve e seco. Isso é muito bom pra Carta. O raça dele é Carta e o vilha dele é Carta e o vipácle dele é Carta. Então, a princípio, olhando assim, ele seria excelente pra Carta e bom pra Vata. É, mas ele tem um aspecto muito bom de atuar no Samana Bio e fazer com que o processo de gestão fique mais estável, o que é muito importante na vida de um vado, sem não ficar com uma fome muito perdida. Pra coisa na inflamação da garganta também, você ficar masticando umas sementinhas de cominha, ótimo. Nossa, hein? É a felicidade da galera. Sistema digestivo. Corrige o bichamagme, esse é um aspecto muito importante do cominha em termos do porquê que queima é tão bom pra bata. E dar uma tostadinha na semente do cominha, misturar ele com um pouquinho de mel e ficar dando mais lambidinha, é ótimo pra você tratar cá. Viu como é que eu sou bondoso? Não faço essas coisas pra você. É, pra mim faz o negócio que é com três dias, né, do gosto meio que não. Sistema circulatório. Ele tem um papel de limpar o sangue importante, então uma quantidade pequena de cominha é bom pra pita. Ele é diurético, o que tem que tomar um cuidado quando tá usando isso pra bata. Bata você tem que usar cominha, mas não muito. Pita você tem que usar cominha, mas bem pouco. Carro você tem que usar cominha, mas bastante. Ok? Não cabeção, não cabeção. E por que não bata a bata? Porque a gente seca. Ele tem um gosto meio amargo também demais. Ele é um bitter tonic. E pra pita ele é bom bitter tonic. Ele é um amargo que não te destrói, é um amargo que te nus. Normalmente os amargos, amargo na HVD a gente usa pra destruir. Não pra limpar. Destruir, limpar. O próximo é um outro que tá na pasta de dente aí também. Clove. Zigmum aromaticum. Aromaticum é uma palavra importante. Que é o lavangue ou cravo. Cravo é um amigo da canela, como nós bem sabemos. Só que ele é bem mais picante. Então, o cravo já tem uma tendência a ser mais agressivo pro vato do que o a canela. Ok? Em termos digestivos, ele melhora bastante a digestão, estimula o apetite, aumenta a salivação. O que é bom pra cava, porque cava, vata, desculpa. Vata normalmente não quer comer porque não tem saliva na boca e acha tudo sem gosto. Só acha aquelas coisas que são mais bonitinhas, assim, ou arrumada no prato legal e acha interessante mexer no prato. Mas comer é muito bom, assim, só para tirar. Sério? Oi? Sério? Porque os vatas? É. As vatas eles olham pra comida, acham aquilo dali exótico. Então... Sistema circulatório. Bastante estimulante do sistema circulatório por a sua característica tíxina intensa. Reduz tosse, é um mau hálito, por isso que é usado muito em pasta de dente. E atua como um galactagoco. Pra as mães é uma coisa que mantém o sistema limpo e tem efeito antibiótico relativamente bom e suave, dá pra ficar tomando. E mantém o teu sistema sem um agravamento de cafa excessivo. O modo de puxar? Tomando tipo chá e botando as comidas junto com canela, ok? O que mais tem de importante do cafa? Ele, por ser um amargo que não é muito forte, ele tem esse papel de limpar, que não é tão destrutivo. Mas um aspecto que é muito bom pra cafa é botar um escravinho do lado da cama e de manhã, quando acordar, manda ela pra dentro e dá uma mastigada, que aquilo tem efeito bom pra... Pra acordar? Pra tirar do... da detardinha. Pra acordar e comer no ar e daqui mais... Então, do ar que eu ia falar que é uma detardinha que eu tava sentindo antes, se tivesse comendo um cravinho, ele fez esse papel de sambar? Pra mim mesmo, sambar? Se você tiver com muito secura, aí é bom você comer um pouco de canela com água doce, que aí dá uma compensada, ok? Então, vamos para o próximo, que a gente vai entrar agora na cúrpula. O cúrpula é o outro, que nem junto com a bagosa, é importante. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão.